Arrogância não é causa de uso de algema, porque se fosse, muitos juízes teriam que se auto-algemar, como o, infelizmente, como o próprio ministro Luiz Fux acabou de dizer. Realmente, o uso de algema é um signo de sujeição, de inferioridade. De medievalismo, eu diria, porque a gente não prende hoje nem bicho. E se, perante o Poder Judiciário, o cidadão ou a cidadã não puder ter o sinal da presunção de inocência, onde ele terá?